Começa o jogo no Barradão! Jogada do Oswaldo cruzou pra dentro da área, o Alejandro batou no peito, bateu pro gol, pra fora do gol! Que jogada, que jogada do Vitória, o Carlos Eduardo matou bonito, depois do chapéu do Oswaldo. O Oswaldo ganhou vitória, o Lucas esteve cruzamento pra dentro da área, voltou pro Oswaldo, bateu pro gol, Léo já te defendeu, é o Alejandro com ela, será que vai ter impedimento não, Alejandro? Bastou, já dominou o Eberson, sai pro contra-ataque, o Vasco, é pro Verrete, marcação em cima dele, tomou de novo a equipe do Vitória, agora o Flávio parou, volta em cima do Verrete, é isso, Ivan? Falta do Verrete, contra o Corabal, dominou a menina, cara, por trás veio ali, jogador da equipe. Cabeça vai voltar pro Cássio, cruzamento pra dentro da área, da esquerda, pra direita, cabeça pro gol, Léo Jardim, espetacular, voltou pro Oswaldo, bateu, explodiu na zaga e escanteio, que defesa espetacular, Léo Jardim, goleirão do Vasco! Foi lá no canto direito. Ainda, dentro da área, é o Vitória, a batida pro gol, Léo Jardim, Léo Jardim de novo, foi buscar essa bola, Ivan! Que preparação, fez o jogador da equipe, no Vitória, viu? Pelo que eu observo, mas foi o Oswaldo, o Oswaldo parou na esquerda e preparou a bola, chutou forte. Colocou o Emerson pra marcar, o Oswaldo lá do outro lado, tirou o Emerson do ataque aqui da esquerda. É, porque pela própria rapidez que tem. O Gil no Maicon voltou, pro Cássio, eles levantou pra dentro da área, o Alejandro brigando ali, tira a zaga do Vasco da gama, Paulo Henrique, tirou de primeira bola, vai sobrar lá na linha de fundo, vai proteger, vai deixar ela sair e vai ganhar. Aí, olha pro Alejandro, ele dominou, vai pra cima da marcação, abriu do lado, pintou o gol do Vitória, batida pro gol, pra fora do gol, pra fora do gol, incrível! Perte o gol, perte o gol, William Oliveira pro Vitória, que contra-ataque armado, o Oswaldo tocou no meio pro Alejandro, ele achou, William, ele bateu pro gol, a bola saiu aí, pro Vitória, vamos lá! Olha a bola, batida pro gol, Léo Jardim de novo! O coleirão do Vascão evitou mais um, caiu no canto direito, botou pra escanteio, Ivan! Foi buscar a menina, cara, mandou pra escanteio, pra esquerda. Sobrou pro Neres, levantamento, pra dentro da área, a bola vai subir, subiu de cabeça, a bola vai caindo e caiu lá atrás do gol, porque o Léo Jardim deu um toquinho nela, uma bola marota, né Ivan? Marota, porque bateu no... Vai pra dentro da área, pedalou pra lá, pra cá, dois em cima dele ainda, Emerson, vai bater pro golo! Recuperação espetacular do número oito do Vitória, Luan, tocou nela e mandou... Atenção, torcedor trilhou, apito, apito, virou a bola, tocou no meio de campo, agora pra batida do Gomorra, bateu pro gol, defendeu o Arcanjo, voltou! Bola tirada pro lado lateral, pro Vasco, que tira o passo, que defesa do Arcanjo, aí, Ivan! Chute forte do jogador do Gomorra, no canto, lateral direito, Vitória, cruzamento pra dentro da área, subiu o Alejandro de cabeça, pra fora! Cabeceou sozinho, centroavante do Vitória, cabeceou! Pra fora do gol, desperdiça a chance, o William Oliveira que subiu ali, né Ivan? Agora o zero em cima do Bahia, mas o VAR está analisando, Castanha! Olha o VAR analisando mais um gol do Bragantino, o primeiro já foi anulado! Quem sabe agora pode pintar o primeiro gol do Bragantino, lá no Nabi, é bichidibe! Aligato, aligato na transmissão! Dominou, é o Mosquito, ele é rápido, inverteu! Do outro lado, pode pintar o primeiro, bateu pro gol! Inacreditável! Alejandro bateu pra fora do gol! Ele podia dominar! É pae, cobrança, descanteio na marca do pênalti, subiu de cabeça pro gol, é caixa! Gol do Vasco! Vasco da Gama, 38 zagueiro, subiu lá em cima no segundo andar, mandou pra rede, cabeça pro chão! Lucas Arcanjo tentou tirar a bola, morreu lá dentro! O Vasco tá na bem pro jogo, pro Vitória, nesse momento, jogo parado do Barradão, tem jogador do Vasco da Gama no chão, jogador que vai sendo atendido, chama ali o pessoal do departamento médico do Vasco, o Verrete, pede um toque no rosto, mas não foi nada, né Ivan? É o Jardim, agora vamos ver se ocorrerá o far play por parte da equipe do Vitória. Parece que não, cobrou o lateral ali, buscou um ataque, né Ivan? Jogadores do Vasco vão pra cima lá pedindo, ó, vão pra cima dos jogadores do Vitória e vice-versa. E ganhou o cartão amarelo, quem ganhou o cartão amarelo... Tem mais, daqui a pouquinho tem mais abraço pra essa galera curtindo a transmissão. O Vitória pede um pênalti agora no lance ali dentro da área, meu amigo Ivan Zanon. E está sendo revisado, está sendo revisado, a bola veio pra grande área e o jogador do Vasco mandou pra escanteio. Só confirmando na bobeira.